Música Que bom te ver aqui de novo! Na última aula, conversamos sobre a importância de separar as pessoas do problema. Você presenciou algum momento onde uma negociação simples se tornou uma discussão sobre a relação? Nessa aula, nos concentraremos nos interesses que motivam cada parte dentro de uma negociação. Vamos continuar acompanhando Erika no início do projeto. Depois de negociar como estruturar a execução dentro da empresa, é hora de apresentar ao cliente a proposta completa. Após um dia inteiro em negociações, ela e Felipe, o gerente do cliente que está liderando o projeto, estão finalizando os detalhes de faturamento. Vamos escutar essa conversa. Estamos indo bem, Erika. Queixamos o escopo, os valores são justos. Agora só falta acertarmos como os pagamentos devem ser feitos. Muito bom, Felipe. O cronograma do projeto dura 10 meses. Sugiro dividir o valor em 10 parcelas iguais ao longo de toda a execução. Sem condições, Erika. Podemos trabalhar com 40% de entrada e os últimos 60% quando a última pendência for entregue. Felipe, minha companhia vai ter muitos custos ao longo do desenvolvimento, e essa distribuição de pagamentos vai nos apertar demais. Erika, não tenho como simplesmente parcelar. Ah, esse é um investimento muito delicado. Estamos apostando 80% do nosso orçamento no desenvolvimento desse aplicativo. E se vocês não entregarem em 10 meses, que garantia nós temos? Ah, entendi. Você gostaria de atrelar entregas e pagamentos? Podemos ter mais flexibilidade se dividirmos os pagamentos em pequenas entregas. O que acha? Já está melhor, mas prefiro dividirmos 50% no início e 50% na entrega final. O pessoal de compras vai me pressionar por garantias. Você sabe, Erika. Certo. Nós dois sabemos que o seu setor de compras é burocrático com grandes pagamentos, mas com valores menores eles não reduziriam cobranças por garantias. Hum, é verdade. Faz sentido. Está bem. Concordo contigo. Já vimos que negociar firmando os pés em uma posição não é a maneira mais eficiente. E uma boa forma de quebrar essa dinâmica é perguntar por que eles estão tomando essa posição? E como o que eu estou pedindo afeta essas premissas? Quando bem investigadas, as posições revelam ser sustentadas por medos, desejos e preocupações, ou seja, os interesses por trás dessa fachada. Foi isso que Eric identificou quando disse Ah, entendi. Você gostaria de atrelar entregas e pagamentos. O ponto não era mais um pagamento inicial e final, mas atrelar pagamento com uma garantia de entrega. As partes podem ter interesses conflitantes e em comum. Esses pontos de concordância são a base para acordos duradouros, e os interesses conflitantes podem ser adequados com ajustes ao longo da negociação. Claro que uma posição não é fruto de um interesse só, mas sim de diversos. Inclusive, mesmo quando apenas duas pessoas estão negociando, cada lado costuma ter outras partes interessadas no resultado de uma negociação. Assim, cada negociador não está mais considerando apenas os seus próprios interesses, mas sim os interesses de todas as pessoas que ele representa. Duas dicas dos autores podem nos ajudar a identificar interesses. Primeira, muitas vezes interesses são maneiras de proteger as necessidades básicas de alguém ou de um grupo de pessoas, como segurança, bem-estar econômico, sensação de pertencimento, reconhecimento e controle sobre a própria vida. Segunda, vá construindo uma lista de interesses. Além disso, entenda quais são os mais prioritários. Isso vai te estimular a ter ideias de como atendê-los. Quando for falar dos seus interesses, faça como o Felipe ao dizer Estamos apostando 80% do nosso orçamento no desenvolvimento desse aplicativo. E se vocês não entregarem em 10 meses, que garantia nós temos? Essa é a hora de vender os seus motivos para a outra parte. Por isso, mostra a importância de cada ponto que está considerando, fazendo o seu caso ganhar vida. Seja específico como o Felipe ao dizer o peso que o projeto tem em seu orçamento. Não se esqueça de adicionar os interesses da outra parte que concorda e considera legítimos também. Nesse momento da negociação, a ordem da fala é muito importante. Comece primeiro pela apresentação do problema. Só depois acrescente suas propostas para solucionar o embate. Isso permite que a outra parte entenda o seu raciocínio acerca da questão. Se ninguém te corrigir, estão concordando com você. Os autores recomendam estruturar sua argumentação girando em torno de três pontos. Primeiro, defenda seus interesses com firmeza. Quanto mais determinação e segurança tiver sobre suas convicções, mais convincente serão seus argumentos. Segundo, ataque o problema sem culpar os outros. E terceiro, apoie as pessoas, mostrando que o seu objetivo é a resolução do conflito, não uma questão pessoal. Quando executadas dessa maneira, você levará o seu interlocutor a se distanciar do problema para não ser atacado e se aproximar do seu apoio. Isso abre a possibilidade de vocês enfrentarem o problema juntos. Assim, a negociação dos méritos usa da firmeza e da gentileza nos locais certos para produzir um bom acordo. Nem sempre você irá encontrar pessoas dispostas a negociar com base em princípios. Quando se deparar com um negociador difícil, você vai precisar de uns bons golpes de jiu-jitsu. Calma, calma, essa é apenas uma analogia. Apesar de Felipe ter sugerido ajustar a sua posição inicial, Érica queria uma condição melhor. Ela deu um golpe de jiu-jitsu ao dizer Certo, nós dois sabemos que o seu setor de compras é burocrático com grandes pagamentos. O que Érica fez foi olhar além da posição do pagamento, considerando as dificuldades com o setor de compras como interesses subjacentes. Felipe soube escutar, mas em outros casos a pessoa pode recorrer a ataques pessoais, colocando você na mira. Como um bom lutador, você precisa redirecionar as forças dessas investidas para o problema, reformulando o que foi dito. Com isso, você não reage à provocação. Para finalizarmos, todo o cinto de utilidades de um bom negociador também precisa de duas ferramentas. Quando alguém não está disposto a escutar, declarações só geram resistência, ao passo que perguntas pedem respostas e conselhos. Depois de perguntar, faça uma pausa, permanecendo em silêncio. Isso gera um desconforto na outra parte que se sente motivada a responder alguma coisa, principalmente se tiver incoerência na própria posição. Hoje fizemos uma verdadeira investigação sobre os interesses que levam as pessoas a definirem posições em uma negociação. E descobrimos que há muito mais do que as aparências mostram. Na próxima aula, usaremos o que aprendemos hoje para criar opções com ganhos mútuos, abrindo nossa mente para novas possibilidades. Até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto